Boa noite a todos, é uma honra estar aqui para a gente poder, não sei, talvez para melhorar um pouco a projeção, está bom assim? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre respeito, mas não no sentido tradicional, que é o sentido moral, filosófico, que a gente normalmente imaginaria falar. A gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje, a gente vai falar de respeito na visão espírita, obviamente, mas do aspecto científico, da visão espírita. Isso quer dizer o seguinte, em poucas palavras, quando eu respeito alguém, ou quando eu desrespeito alguém, o que que isso causa? Dessa sensação, dessa atitude, é isso que a gente quer investigar hoje. Então, não é o valor moral do respeito que a gente vai falar, a gente vai falar nesse ambiente científico. Quando a gente fala, ou quando se faz uma análise científica de qualquer coisa, para a ciência é uma energia. Então, quando eu vou tomar uma atitude de respeito ou de desrespeito para com alguém, para a ciência é a mesma coisa, porque é uma energia, que ela carrega uma moral negativa e uma moral positiva. Só que o componente moral não está presente na ciência. Então, é a mesma coisa a gente falar de respeitar um monte de gente e desrespeitar um monte de gente. A análise científica é a mesma. Para que a gente possa exemplificar durante a nossa apresentação, por incrível que pareça, infelizmente, a gente vê na nossa sociedade, no nosso dia a dia, muito mais atitudes de desrespeito do que de respeito. Então, é absurdo, mas é muito mais fácil nós nos relacionarmos com exemplos de desrespeito do que respeito. Então, nós vamos usar alguns exemplos de desrespeito, de coisas negativas, mas como a nossa análise é científica, se a gente tirar o componente moral, ela se aplica igualmente para o lado positivo. Então, essa é a ideia. Toda atitude que a gente toma, ela vem de algum sentimento, de algum pensamento. Tudo começa com um pensamento. Essa atitude positiva ou negativa que eu vou tomar, ela começa de um pensamento. Então, a gente vai mostrar nesse slide aqui só o que a gente vai trabalhar, o que vai ser falado. Para eu conseguir entender o pensamento e o que acontece com ele, André Luiz nos coloca da seguinte forma. O pensamento, nós somos induzidos a pensar alguma coisa. Ele chama isso de indução mental. E aí a gente vai tentar entender o que é que essa indução mental faz para causar o pensamento. Para entender indução mental, a gente tem que entender uma coisa que André Luiz chama de matéria mental. Se os nomes estiverem complicados, não precisa se preocupar. Isso é só para dizer o que a gente vai estudar, qual é o nosso fluxo de trabalho. Para que a gente entenda a matéria mental, que é o que o pensamento usa. Ele usa a matéria do fluido córmico universal para se formar. Então, André Luiz diz que a gente tem que estudar o que forma essa matéria mental. Ele chama de corpúsculos mentais ou partículas mentais. Para que a gente consiga estudar tudo isso aqui, esse plano mental, essa coisa toda, nós temos que nos apoiar em duas outras coisas científicas também. Estudo científico dos corpos sutis, os corpos espirituais e tudo mais, que a gente vai detalhar bastante aqui, vamos passar um bom tempo falando nisso. E uma pitadinha de física quântica. Quando eu falo uma pitadinha, é uma pitadinha. E se falar que não é uma pitadinha, a metade vai embora. Ninguém vai colocar jaleco branco, ninguém vai fazer experiência laboratória, não é nada disso. É muito simples e é muito bom senso. Então, não precisa ter medo. Então, vamos lá. Então, a ordem que nós vamos fazer é a ordem reversa. Nós vamos começar lá do final para o começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, isso é o que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Pensamento, número um. Lembrando, nós estamos falando no aspecto científico. Para a ciência, pensamento é um grande desafio. Para nós não é muito, porque a gente sabe que os pensamentos, como mais ou menos a coisa funciona, não em termos científicos, mas em termos até morais, a gente consegue entender com tranquilidade. Para a ciência é um desafio muito grande. Por quê? Porque até hoje a ciência acha que o pensamento vem do cérebro. Então, já é uma análise que começa meio com uma hipótese já errada. Nesse livro daqui, que foi publicado em 2001, A Mente e o Cérebro, esse autor, ele escreveu esse livro numa tentativa de fazer com que a ciência se interessasse em estudar o pensamento, mas banindo todos aqueles conceitos radicais que se traz há tantos anos. Então, ele escreveu esse livro que contém uma pequena historinha. A historinha é mais ou menos essa que ele conta no livro. Numa galáxia muito longe, um planeta muito longe, o governador do planeta começou a detectar uns sinais esquisitos no equipamento deles lá, e eles falaram, puxa, o que é isso aqui? Aí fizeram uma comitiva lá, chamaram o pessoal deles, o pessoal falou, não, isso aqui está vindo do planeta Terra. E aí esse governador falou, peraí, mas aí eu tenho que ver o que é esse planeta Terra, eu tenho que investigar isso. Então, ele manda um emissário aqui no planeta Terra para investigar. O emissário vem, faz as suas observações, suas anotações e volta para o planeta. Chegando lá, o governador pergunta, o que você descobriu? Ele fala, não, eu descobri o que são esses sinais, vêm de umas máquinas, eles têm umas máquinas lá, são feitas de metal, de aço. Ele fala, ah, muito bem, mas quem faz essas máquinas? Não, são homens, tem homens lá, eles fazem essas máquinas. Ah, de que são feitos esses homens? Não, são feitos de carne. Sim, mas carne não pode fazer máquina, esses homens têm que ser feitos de alguma outra coisa, tem que ter alguma coisa amada que é carne, carne não faz máquina. Não, eles têm, tem um negócio em cima, assim, na cabeça, chama cérebro. Parece que aquilo ali é a coisa que gera essas máquinas. Mas de que é feito o cérebro? De carne, porque são células, né, igualmente. De carne. E aí a história continua, para nós não interessa mais. O objetivo dessa historinha, para que a ciência tome conhecimento do que está acontecendo, segundo a versão de um psicanalista, um psicólogo, é essa. Não pode ser, não é possível que carne gere todo o pensamento. O que é carne? O cérebro é carne, é como ele fala no livro, né. São células. Então tem que ter uma inteligência. Então o que ele questiona no livro, coloca para a comunidade científica, são essas duas questões. Qual a origem? A massa de células não pode pensar. Não pode construir guindaste, prédio, computador, nada disso. Então a colocação que a gente está tentando... Nós, espíritas, vamos adorar o dia que a ciência mudar sua postura em relação a espírito, pensamento e tal. Mas é uma coisa que está muito longe ainda de acontecer. A nossa expectativa talvez esteja muito alta. Quando nós pensamos, esse nosso pensamento pode ser gerado de duas formas. Ele vai ser gerado de duas formas. Uma é o que a gente chama de radiação. O que é um pensamento radiação? Por exemplo, eu estou dirigindo, estou ligado o rádio e tal. De repente eu penso assim, puxa, quando chegar em casa eu tenho que ligar para o meu amigo. E foi embora. E voltou e estou ouvindo a música de novo. Então veio aquele flash, aquela radiação e não teve nenhuma consequência. É um pensamento inconsequente. E assim a gente vai. Está dirigindo lá, quando chegar em casa eu tenho que fazer jantar. E passou. E aí vai. São pensamentos inconsequentes. Não tem abrangência nenhuma. Mas existe um outro pensamento, um outro tipo de pensamento que é chamado de forma pensamento. O que é que é essa forma de pensamento? É uma coisa que a gente pensa, mas não é radiação. A gente fica sustentando aquilo. A gente fica sustentando aquilo. Por exemplo, eu não gosto do meu chefe, por exemplo. Aí a gente fala, eu não gosto do meu chefe. Mas eu realmente não gosto dele. E aí você vai trabalhar. As oito horas que você está lá trabalhando, às vezes ele não está nem interferindo. Às vezes ele está de férias, às vezes ele tirou o day off. Mas você está lá. Esse trabalho aqui não dá, porque eu não gosto do meu chefe. E eu não gosto do meu chefe. Aí você chega num ponto que você está sustentando aquela forma de pensamento. Você está sustentando aquela imagem do seu chefe. Aí você fala, não, não aguento mais. Eu tenho que me distrair. Deixa eu ir no cinema. Aí você vai no cinema. Aquele ator parece o meu chefe. Então, o que acontece? Você está sustentando a forma de pensamento. E você está... Aquilo deixou de ser radiação nesse ponto. Você está alimentando um processo. Aquele processo passa a ser parte da sua realidade. Não é dele. Ele nem sabe. Mas é a parte da nossa realidade. Então, nós criamos a nossa realidade com essas formas de pensamento. Se é uma forma de pensamento de alguma coisa positiva, de alguma forma vai nos fazer bem. A gente vai explicar em detalhe como acontece o processo. Se é uma forma de pensamento que traz uma carga negativa, vai nos fazer mal. E, às vezes, por exemplo, se eu penso mal do meu chefe, ele pode nem saber que eu não gosto dele. E eu estou alimentando aquilo ali há seis meses, um ano, dois anos, três anos. E ele não está nem participando do processo. Ele nem sabe. Então, o processo está só em cima de mim. Então, o cuidado que a gente tem é que entender essas formas de pensamento. Isso é uma coisa que a gente vai detalhar aqui na frente. O que acontece quando a gente fica sustentando essas formas de pensamento. E o pensamento vem do fluido cósmico. É a matéria mental, como diz... É a indução mental, como diz Chico Xavier. Nós somos induzidos a pensar alguma coisa. E André Luiz explica para a gente, em Mecanismos da Mediunidade, como é que é isso. A gente vai traduzir em linguagem simples o que ele fala, porque o livro Mecanismos da Mediunidade é muito técnico. É um livro quase que de física. Então, a gente não vai usar essa linguagem. Vai usar o mínimo possível. Alguma coisa tem que usar. Mas a ideia é a seguinte. Imagina que a gente vai aqui no meio do Everglades, no meio da noite, aquele breu total, absoluto, não tem uma luz, e a gente acende uma fogueirinha. A gente coloca uma fogueirinha ali. As pessoas que estão muito próximas da fogueirinha, elas vão sentir, obviamente, a intensidade do calor e a luz. E quem está realmente perto da fogueirinha, digam que a fogueirinha não está o rádio aqui. Então, você olha para a fogueira e você é capaz de dizer a origem da luz. Não, está vindo dali. Você consegue apontar. À medida que as pessoas vão se afastando da fogueira, começa a ficar mais difícil de identificar de onde vem essa fogueira. De onde está vindo essa luz? De onde está vindo esse calor? Então, por exemplo, digamos que eu vá pegar a estrada aqui à noite, de Naples para Fort Lauderdale. Vai chegar uma hora no meio da estrada que eu começo a ver o clarão lá na frente, que é onde está a cidade. Eu não estou na cidade, eu não sou capaz de dizer a origem daquela luz, mas eu já estou sob a influência do campo mental daquela cidade. Isso é que é a ideia de campo mental. Então, toda vez que eu penso, meu pensamento é fogueirinha. Toda vez que eu penso e eu sustento o meu pensamento, porque ele vira forma pensamento, não é radiação, né? Quando ele vira forma pensamento, ele começa a ter abrangência. Então, se eu estou pensando a coisa aqui agora, e começo ali, né, a colocar uma intensidade nessa forma pensamento, ele começa a interferir com o de vocês, porque vocês estão no meu campo mental. Então, isso tem um monte de consequências. E ao contrário, vocês pensando, eu estou no campo mental de vocês. Então, está sendo uma superposição de campos mentais aí. E a gente vai ver o resultado que dá isso. Mas, então, primeiro é isso. Todo mundo está sob a influência do nosso campo mental nas nossas formas de pensamento. E o campo mental é maior, mais abrangente, à medida que eu coloco mais persistência e mais concentração nele. Então, está o negócio do chefe. Você não gosta do chefe, de vez em quando você, né, esse cara não gosta dele. Tudo bem, tá, e tal. Tem a forma pensamento ali, porque é recursivo. Você volta a pensar aquilo todo dia, talvez, mas talvez com uma intensidade muito pequena. Aquilo passe e você não dá muita importância. O problema é, quando você coloca toda a sua concentração e toda a persistência naquilo, aquilo passa a ser a sua vida. Você começa a viver em forma daquela imagem, em torno daquela imagem. A gente vê muito na reunião mediúnica, às vezes, espíritos que vêm, né, né, procurar consolo, que estão completamente perdidos, então, eles estão ali presos numa imagem. Eles estão ali, não conseguiram se desvencilhar daquela imagem. Por quê? Porque eles criaram uma forma de pensamento tão forte que ele não consegue se desvencilhar da própria forma de pensamento que ele criou. Então, quando eu coloco uma concentração, uma persistência muito grande nessa forma de pensamento, ela vai abrangir vocês com mais intensidade. Vocês e todo mundo que está no campo mental. Nós sabemos que pensamentos são ondas, né? Sabemos que pensamentos são transmitidos como ondas. E a gente vai estudar isso um pouquinho e lá para frente, em detalhe. Se a gente for pegar o estudo de ondas da física, as ondas podem ser ondas muito longas, como o azul aqui, ondas muito rápidas, como o verde. Por exemplo, se eu pegar uma corda, pregar na parede de um lado e segurar outra ponta aqui e eu balançar, se eu balançar devagarzinho, vai ficar uma coisa assim, meio que nem essa onda azul, né? Vocês vão ver bem, uma corda bem mansinha. À medida que eu começo a fazer isso com muita força, com muita intensidade, quando eu aumento a intensidade, a concentração, vai ficar uma coisa mais como onda verde. A ciência usa uns nomes para diferenciar essas duas ondas. O nome não é importante para a gente, mas eles medem essas ondas baseado no negócio chamado comprimento de onda, onde eles pegam os dois topos e medem. Então, só de olhar na figura, sem ser físico, a gente consegue compreender que a onda de baixo tem um comprimento de onda maior. Então, essas ondas, na física, elas têm nomes. Essa onda maior é chamada onda longa e a outra de cima, a verde, é a onda curta. Não sei se vocês já ouviram falar ou quem conhece, nos anos 70 era muito comum um radinho chamado radinho de ondas curtas. Era um radinho de ondas curtas. O que esse radinho fazia, não tinha internet, não tinha nada disso. E o que ele fazia é que a gente pegava estações aqui, por exemplo, da França, do Japão, da Alemanha, uma estação do outro lado do mundo, do Japão, inclusive. Por quê? Por isso que é chamado radinho de ondas curtas. Porque essas ondas, elas têm um poder de alcance muito grande. Elas vão muito longe. Tanto é que elas chegam da Alemanha para cá e eu consigo ouvir. Elas chegam do Japão para cá e eu consigo ouvir. São ondas curtas. As ondas longas não têm muito alcance. É o caso, por exemplo, da onda de FM. Por isso que tem que ter retransmissora na cidade a cada 30 quilômetros, 40 quilômetros, porque a onda não vai mais longe que isso. Então, se eu conseguir, agora trazendo para o nosso lado espiritual, se o meu pensamento é formado de uma onda muito longa, ele não tem alcance muito grande. Mas se o meu pensamento é formado de uma onda muito curta, ele tem um impacto muito grande, porque o alcance dele, a penetração dele é muito grande. Será que a gente pensa a hora desse tipo e a hora desse tipo pensa? Como é que funciona esse processo? quando eu penso aqui, o poder de alcance do meu campo mental é muito maior do que quando eu penso alguma coisa aqui. Então, a preocupação que nós temos que ter é em que situação que o meu pensamento gera essas ondas muito curtas, porque o poder de alcance dele é muito grande. então, vamos tentar entender isso. Então, nós pensamos ondas muito longas, certas horas muito curtas e varia, porque o nosso pensamento é dinâmico. Não tem dia que a gente não quer nem pensar, a gente está muito caçado, por exemplo. Tem dia que a gente está muito estressado e se fica sustentando aquelas formas de pensamento de alguma forma por muito tempo. Mas o que nos diz André Luiz é o seguinte, nesse espectro inteiro aqui, que poderiam ser as ondas mais longas possíveis e as mais curtas possíveis, têm limite. Nós, como encarnados, como seres encarnados, nós temos limite. As ondas extremamente curtas, que são aquelas que têm maior poder de alcance, maior poder de penetração, maior campo mental, essas ondas não são para nós. Elas são para as legiões angélicas, angelicais. Nós não conseguimos pensar com ondas tão curtas assim. Nós temos um limite. Do lado de cá, para o outro lado, as ondas mais longas são os animais que têm pensamento fragmentado. ele pensa, o macaco pensa, aí não pensa, aí pensa, aí não pensa. Pensamento fragmentado, circunstancial. E ele não consegue ter um poder mental. O campo mental dele é muito pequeno, quase nulo. Ele não consegue pensar uma coisa e nos influenciar, por exemplo. Assim são os animais. Agora, aqui no meio estamos nós. Então, nós temos um limite mínimo e um limite máximo, como encarnados. André Luiz, para efeito de estudo, ele divide essa nossa capacidade em três grupos. Ele chama o primeiro grupo aqui, as ondas mais longas, ele chama de vibrações básicas. À medida que a gente começa a colocar um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção, a gente passa para uma outra faixa de onda e quando a gente coloca as nossas emoções profundamente, alguma coisa que a gente faz do fundo do coração, a gente gera ondas mais poderosas. Como é que esse processo acontece? Porque a gente precisa entender isso aqui com algum detalhe para fazer sentido como isso chega no nosso corpo. Como é que é pensamento? Pensamento são ondas. O que são ondas? É movimentação de átomos e elétrons. É isso que acontece, basicamente, na física. Então, o que nós sabemos da física é o seguinte, imagina que a gente tem um átomo, o que é um átomo? É um ponto de energia, uma concentração de energia que a gente chama de núcleo, com outros pontos de energia que ficam girando em volta, são chamados elétrons. Então, isso é um átomo, é um núcleo com elétrons, esse conjunto todo. É como se fosse uma caixa preta. Quando a gente está em vibrações básicas, são aquelas ondas que não têm muita influência, são aquelas ondas perto dos animais, ali, o que acontece? Eu, a minha vibração faz vibrar os átomos, mas como um todo, como se o átomo fosse uma caixa preta, não dentro dele, não os elétrons dentro, não o núcleo, é como se ele fosse uma caixa preta, é como se eu pegasse isso aqui, um átomo, eu faço assim, eu estou mexendo ele inteiro, eu não consigo mexer dentro do circuito elétrico que tem aqui, eu não consigo mexer dentro da pilha que tem aqui dentro, eu estou mexendo ele como um todo. André Luiz nos diz o seguinte, isso daqui são vibrações básicas, é simplesmente o que mantém o corpo vivo, o corpo orgânico funcionando, a gente tem que ter o cérebro funcionando. Então, quando a gente não está pensando nada, quando a gente está lá, sábado, descansando e tal, sem pensamento, uma forma pensamento ativa, a gente está simplesmente sobrevivendo, e obviamente é necessário que a gente sobreviva, então a gente tem um momento de vibrações básicas. À medida que a gente começa a colocar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de reflexão naquilo que a gente faz, de novo, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, para a ciência o componente moral não está ali. À medida que a gente vai colocando mais concentração, muda um pouco a maneira com que eu faço esse átomo vibrar. Eu consigo entrar dentro do átomo e fazer o elétron dentro do átomo vibrar. A capacidade do meu pensamento consegue penetrar dentro do átomo e fazer o elétron vibrar. Voltando aqui no início, um elétron, ou um átomo, seria um núcleo no meio e um elétron ovário circulando ali em volta. Eu coloquei um elétron só para a gente tentar entender o que vai acontecer. Quando eu coloco a minha atenção e faço esse elétron aqui vibrar, a ciência nos explica que esse elétron vai pular para uma outra órbita. Isso é fato científico. Isso não é André Luiz, isso não é Kardec, não é Luiz Lima, não é nada disso. Isso é fato científico. Quando esse átomo muda de órbita, o que acontece? Ele emite luz. André Luiz nos diz o seguinte, se você consegue entender como funciona o átomo no seu mundo, você consegue entender como funciona o átomo no nosso mundo, no nosso espiritual. se você domina o entendimento desse átomo aqui, então você domina quase totalmente o entendimento disso aqui. Ele chama esses átomos, ele diz o seguinte, não tem nome para isso aqui na linguagem de vocês, então eu vou chamar nos meus livros esse negócio de átomo mental, porque não tem nome, não tem nome. Então, nós aqui no nosso mundo é átomo, para ele é um átomo mental. Então, o nosso pensamento consegue entrar dentro desse átomo mental e vibrar o elétron. Quando o elétron vibra, ele pula de órbita, pulando de órbita, ele emite luz. Qual o nome dessa luz? Aura. Isso é a nossa aura. Quando o pensamento tem uma intenção negativa, a aura não é muito boa. Quando o pensamento tem uma intenção positiva, a aura é muito boa, a luminosidade é diferente. São energias, mas ainda assim. Então, aqui é onde eu começo a colocar um pouco mais de concentração. E quando eu consigo colocar toda a minha emoção, uma coisa que eu vou pensar, me dedicar com o fundo do meu coração, no máximo de intensidade que eu posso, aí eu consigo fazer vibrar o núcleo em si. Eu consigo entrar dentro do átomo, lá no núcleo, e dizer para ele o que ele vai fazer. Quando eu consigo manipular o núcleo, dá para entender o controle que a gente tem. A gente está com o átomo na mão, ele vai fazer o que eu quero, porque se eu domino o núcleo, né? Então, o nosso poder de atuação, o nosso poder mental é muito maior aqui. Que equivale a quê? Quando eu tenho atitudes, emoções profundas naquilo que eu estou fazendo. Então, pode ser uma coisa boa ou ruim, como eu falei no início. Então, quando a gente quer fazer um ato de caridade e tal, você pode fazer um ato de caridade aqui. É, eu vou dar uma ajuda lá para aquele cara. É um ato de caridade, mas está aqui. você pode fazer um ato de caridade aqui, um pouquinho mais de concentração. Não, vamos lá, vamos ajudar aquela pessoa que está precisando de uma conversa, vamos ver o que ela precisa, vamos trazer ela aqui no centro, sei lá. Ou você pode fazer uma coisa de um outro nível completamente diferente. E o que acontece quando você faz isso? Olha, por exemplo, as pessoas que fizeram isso aqui, o que que acontecia em torno do campo mental delas. Eu vou excluir Jesus. Vamos trazer para o nível mais perto da gente. Porque senão, fica difícil a gente fazer algum tipo de comparação. Pense em Mário Tereza, um Chico Xavier, um Gandhi, um Martin Luther King. Olha o campo mental em volta dessas pessoas. Tinha alguém triste e cabisbaixo em torno de Mário Tereza? Tinha alguém triste e cabisbaixo em torno de Gandhi? Não tinha. De Chico Xavier, não tinha. porque é impossível você sustentar uma forma de pensamento negativo com um negócio desse do seu lado. Não consegue. Porque a influência daquele campo mental é muitas vezes maior do que o meu negativo. Ele anula o meu campo mental. Bom, para simplificar, isso aqui é um slide que simplesmente está só escrevendo tudo o que eu falei. Então, tem três maneiras de eu fazer o meu pensamento sair. Mexendo no átomo como um todo, no elétron, que demonstra a minha aura, rolar no núcleo, exatamente a mesma coisa. O importante para a gente está aqui. Quando eu consigo colocar um pensamento com toda aquela emoção, a profundidade máxima, envolvendo minhas emoções, eu tenho um poder transformador muito grande. Então, olha só como é que está ficando interessante. Quando eu estou aqui, eu começo a gerar essas ondas muito poderosas, muito curtas e alcance muito grande. quando eu estou do outro lado, eu não faço muita coisa, eu estou só sobrevivendo, eu estou só organicamente me sustentando, biologicamente me sustentando, mas eu não estou, eu não tenho um campo mental ativo, digamos assim. Bom, isso é a ciência, isso aí é tudo ciência, não é André Luiz, não é nada disso. Agora, o que nos diz André Luiz uma vez que a gente conhece esse estudo, uma vez que a gente entendeu isso como fatos científicos, o que nos diz André Luiz? Ele diz o seguinte, não é novidade nenhuma para a gente, estamos mergulhados no mar de energia sutil, que é o fluido cósmico, não é novidade, mas ele diz o seguinte, que nesse fluido que nós estamos aqui, existem elementos, olha aqui, surpreendemos elementos que transcendem a tabela periódica dos elementos. Então, vamos com calma. O que é a tabela periódica de elementos? É aquele negócio em química que a gente aprende no ginásio lá, aquela tabela que coloca lá os elementos químicos todos e tal e tal e tal. O que ele está dizendo aqui? Que tem elementos que nós não conhecemos. Então, a nossa tabela, aquela tabela toda com aqueles elementos químicos e tal, não é completa. Nós achamos que é, só que existem elementos que nós não temos conhecimento. E aí começa a ficar interessante, porque existem fatos que a ciência estuda, ou a física, ou a química, que se entra um desses elementos, a gente não consegue entender o resultado. porque se eu não conheço o elemento, não é? É como, por exemplo, você estudar medicina sem conhecer a bactéria há 3 mil anos atrás. Então, tinha um monte de coisa que a gente não conseguia entender. Hoje, a gente entende. André Luiz nos diz que existem elementos químicos que nós não conhecemos. E mais ainda, temos aqui ainda formações corpusculares, ou seja, matéria, com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias. Calma. Condição vibratória são essas vibrações que nós não conhecemos. Então, logo no início eu falei que se você entende o mundo atômico, você entende quase todo o mundo espiritual, quase todo, porque existem vibrações de negativa ou positiva, quer dizer, é uma emoção que é alguma coisa positiva ou negativa. Mas existem vibrações que nós não conhecemos. Novamente, então, quando a ciência vai estudar isso, ela obtém resultados parciais ou duvidáveis em alguns aspectos, porque não se conhece tudo. tem coisas que a gente ainda vai descobrir, a gente ainda vai conhecer. Bom, então, o que está acontecendo até agora? Nós entendemos que nós não sabemos tudo, nós sabemos bastante da parte científica, mas não sabemos tudo. Tem certas coisas que a gente não consegue compreender. Para que a gente consiga entender agora o que esse pensamento vai fazer comigo e com a pessoa com quem eu estou interagindo, a gente precisa estudar corpos sutis. Então, o início que eu estava dando no exemplo, o exemplo que eu estava dando no início era eu não gosto do meu chefe. Então, vamos manter esse exemplo para ficar mais fácil o raciocínio. Então, eu estou sustentando uma forma pensamento há meses, anos e estou ali e está sustentando e aquela passou a ser a minha realidade, eu estou vivendo aquilo. Então, eu decidi que amanhã de manhã eu vou lá desrespeitar ele. Eu vou lá entrar na sala dele e vou desrespeitar ele. Então, olha só, isso é um fato que está, digamos, há 14 horas daqui para frente. Vamos fazer ficar mais fácil, daqui a 12 horas. Então, uma coisa que só vai acontecer há 12 horas. Ele pode nem saber, para mim já está acontecendo há 3 anos, por exemplo, porque eu já estou sustentando essa forma pensamento há 3 anos. Então, o fato que para mim já é uma coisa antiga, eu já vivo nisso há muito tempo, ele nem sabe, ele só vai saber daqui a 12 horas. Então, o que acontece comigo nessas 12 horas? Porque ele não sabe, ainda não chegou nele. Ele é o último a saber, digamos assim. Então, vamos tentar estudar essas próximas 12 horas. O que acontece com essa forma pensamento que eu alimentei por tanto tempo e, por incrível que pareça, com tanto orgulho, porque é isso que a gente... Amanhã eu vou lá brigar com ele, amanhã é o dia, olha só. Então, vamos pensar aqui o que vai acontecer nas 12 horas. Nós somos formados, segundo a codificação, segundo Kardec, através da codificação pelos espíritos, três corpos. Kardec coloca três corpos. O físico, o corpo biológico, orgânico, um perispírito e um espírito. André Luiz vai um pouquinho mais longe no perispírito, ele detalha um pouquinho mais, ele divide o perispírito em três subcorpos, se a gente puder chamar assim, que são o mental, o espiritual e o duplo etérico. Então, se a gente usar o modelo de André Luiz, a gente acaba com cinco corpos sutis, que a gente chama. Agora, olha o que está acontecendo. Eu pensei alguma coisa, isso está a nível do espírito, eu pensei alguma coisa, eu vou lá no meu chefe amanhã e vou desrespeitar ele. Quando aconteceu esse fato, esse não é um fato no plano físico, eu entrei na sala dele, é o meu corpo físico, eu entrei na sala dele, comecei a falar com ele, comecei a brigar com ele, comecei a discutir com ele. Então, essa coisa, esse processo, ele tem que descer daqui de cima até aqui embaixo. Ele vai ter que descer. E ele vai passar por essas cinco camadas, porque isso é como se fosse uma hierarquia. Você vai sair lá do espírito, vai passar no corpo mental, no espiritual, no duplo etérico, até chegar no plano físico, e aí eu vou lá e brigo com ele. Então, nós vamos estudar o que se passa em cada um desses cinco corpos, porque nós temos que entender. e isso tudo aqui não tem nada a ver com ele. Isso é nas próximas 12 horas. Não sei se está dando para acompanhar a ideia. Então, vamos lá. Espírito. Eu vou começar de cima para baixo. Não é novidade nenhuma para nós, espíritas, que o espírito é o princípio inteligente, já sabemos disso, não tem novidade nenhuma. Só que esse espírito, ele tem dois baldinhos, que a gente vai criando com a nossa história espiritual. O baldinho de vícios e o baldinho de virtudes. Quando eu vou pensar alguma coisa, quando eu tenho a sensação, o sentimento, eu vou puxar alguma coisa de um dos dois baldinhos. Se eu puxar alguma coisa do baldinho de vício, que é o que eu vou fazer amanhã, daqui a 12 horas, eu estou trazendo uma carga negativa, que eu vou processar essa carga negativa. Se eu escolher trazer uma caridade, um amor, ou alguma coisa que determina uma, que sai do meu baldinho de virtudes, vai ser uma coisa positiva para mim. Então, baseado nisso aqui, é que isso vai ser uma carga negativa ou positiva. E quando que vem de um, quando que vem do outro? Quem que escolhe? Sou eu. É livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. É o poder de escolha que eu vou falar, não, hoje eu estou realmente, eu quero praticar meus vícios hoje. Ou, hoje eu quero praticar minhas virtudes. Eu vou lá, escolho de um dos dois baldinhos. O que que eu escolhi para amanhã às 12 horas? Eu fui lá nos vícios e escolhi de lá. Então, está aqui, pronto. Puxei. Puxei. está aqui agora. Aí, o que que acontece? O espírito fala, olha, agora é com vocês aí embaixo. Vai para o próximo, é uma linha de produção, uma hierarquia. Vai para frente. E aí, o que acontece? Isso vai parar no corpo mental. O que que nos diz André Luiz? A única função, a função de pensamento é a produção exclusiva do corpo mental. Então, o que acontece? O corpo mental recebe um comando do espírito, que olha, eu puxei um vício aqui, você tem que trabalhar isso aqui. E o vício é o seguinte, eu tenho que ir lá amanhã, daqui a 12 horas, brigar com o meu chefe. O corpo mental recebe isso e vai falar, puxa, isso exige um pensamento. Deixa eu pensar que eu vou lá brigar com o meu chefe. E aí, você já está imaginando a briga. Você já está brigando com ele. Você que eu falo é linguística, porque todos nós, eu me incluo também. Então, nós já estamos brigando, eu que vou lá brigar amanhã. Eu já estou brigando com ele. Ele está dormindo lá, não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu já estou brigando com ele, porque o corpo mental já recebeu o comando. E aí, vai para frente. O corpo mental fala, olha, já pensei, agora é com vocês embaixo. Aí, você vai para o corpo espiritual. O que é, quem é o corpo espiritual? Os hindus chamam o corpo espiritual de corpo kármico, porque é onde está a lei de karma gravada. É onde está a lei de ação e reação, como nós espíritas usamos, ou a lei de causa e efeito. O que é esse corpo kármico? Ou esse corpo espiritual? Tem duas coisas importantes que a gente precisa entender. Primeiro, ele é o nosso cartão de visita no mundo espiritual. No mundo encarnado, no mundo físico, eu posso pegar o meu cartão de visita aqui e falar, muito prazer, eu sou Luiz Lima, eu sou médico, por exemplo. Ou, eu sou Luiz Lima, muito prazer, eu sou engenheiro. O que que é no mundo espiritual isso aqui? É pela aura. Então, esse corpo espiritual é assim, é o meu cartão de visita, é como se eu chegasse assim, olha, eu sou Luiz Lima, eu desrespeito o meu chefe. Eu sou Luiz Lima, eu sou extremamente intolerante. Eu sou Luiz Lima, eu sou muito caridoso. Entende? E o que que acontece? Eu estou gerando um campo mental de acordo com a minha aura. É a luz do fogo, lembra a luz do fogo? Então, a luz que eu estou propagando, o que eu estou divulgando para as pessoas no mundo espiritual, é aquilo que está no meu corpo espiritual. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que o corpo espiritual faz é, se ele é a lei de karma, a lei de causa e efeito, quando eu fizer alguma coisa, quando eu pensar alguma coisa, quando eu tiver um sentimento, isso tem que ser gravado, não tem? Então, esse é como o talão de cheque. Se eu passar um cheque de 100 dólares para uma pessoa, eu não vou anotar lá no cantinho, passei um cheque de 100 dólares para fulano. E isso vai entrar na contabilidade. Então, o que que é o nosso corpo espiritual? É aquele que retém, assim, ah, peraí, eu recebi um comando do corpo mental no meu corpo espiritual. Alguma hora, isso vai ter que ser balanceado. Essa é a lei de causa e efeito, que a gente conhece. Ela fica gravada no nosso corpo espiritual. Então, o corpo espiritual gravou lá. Então, agora está registrada a transação. E aí, o corpo espiritual fala, já registrei a transação. Vai embora aí. O próximo. O próximo é o duplo etérico. O que que é o duplo etérico? É a parte mais grosseira do pé espírito, colada com o corpo físico, mas só que é nele que estão as bocas dos centros de vitais, ou chakras. O que que acontece? Quando eu dou um comando, quando o corpo espiritual anota lá o que que vai acontecer, e eu estou nesse pensamento todo negativo, que eu já estou brigando com o meu chefe sem ele saber, porque dentro de mim já está acontecendo, dentro do meu domínio já está acontecendo o processo. O que que acontece comigo? Eu estou desalinhando todos os meus centros vitais. E à medida que eu sustento essa forma de pensamento, mais e mais e mais e mais, quanto mais longo, mais desalinhando os meus centros vitais eu estou. E aí, o que acontece? A gente começa a ficar doente. A gente começa a ter sintomas físicos, porque o duplo etérico está colado no corpo físico. Então, a gente começa a sentir coisas que... Por que que eu estou sentindo isso? E aí vem Emmanuel e nos diz o que que é saúde? É a perfeita harmonia da alma. É quando os centros vitais estão alinhados, estão em harmonia. A gente vai trazendo essas cargas negativas, como que eu vou fazer amanhã de manhã, mas eu não começo hoje isso. Eu já não estou, eu já estou com raiva, sei lá, seja lá o que for, do meu chefe há um ano, há dois anos, há três anos, há cinco anos, então eu já estou trabalhando os meus centros vitais dessa forma errônea, desalinhada, durante esse tempo todo. Então, eu já estou num processo de deterioração da minha própria energia, dos meus centros vitais, que já não estão funcionando corretamente. Aí, com o tempo, a gente começa a sentir problemas, doenças, desequilíbrios, e a gente vai no médico e não vai conseguir nada, porque não tem nada a ver com o exame de sangue, com o exame de urina, não tem nada a ver com isso. É uma coisa completamente etérica. De qualquer maneira, o duplo etérico recebe isso e fala, ó, já está tudo desalinhado agora, agora vamos mandar para o corpo físico. Para você ir lá, agora está na hora de entrar na sala dele. Antes de entrar na sala dele, o corpo físico recebe o comando. Olha, você está sendo instruído pelo seguinte, você vai ter que entrar naquela sala e tomar essa atitude aqui. O que o corpo físico faz? O que é o corpo físico? É um conjunto de 70 trilhões de células com o sangue circulando ali. E isso vai entrar dentro do corpo. Essa informação chega para dentro do corpo físico. E ela é recebida por quem? Por cada uma das 70 trilhões de células do organismo. E o que acontece quando cada uma dessas células recebe isso? Aí a gente tem que estudar melhor. Porque, olha só, senão a gente não consegue entender o que acontece quando chega aqui embaixo. Aqui é o pulo do gato. Então, chegou no corpo físico. O corpo físico recebeu e falou, manda. Manda a informação que você tem aí para mim. Bom, então biologia. Vamos abrir parênteses para a biologia. Não tem nada a ver com André Luiz, não tem nada a ver com Luiz Lima, com Kardec. Biologia. Cada uma das nossas células é formada por um núcleo no meio e a parte em volta é chamada de citoplasma. Que é essa parte esverdeada e aqua. Esse citoplasma tem um monte de coisa. Nós só estamos interessados numa dessas coisas hoje. Lá dentro, ela tem um negócio chamado mitocôndrio ou mitocondriar. As duas formas são aceitas em português. Que é esse negocinho aqui. O que faz isso? Isso faz o metabolismo celular de uma célula. O que é o metabolismo celular? Essa mitocôndria, ela pega os três elementos que alimentam a célula que são os alimentos químicos, que são extraídos dos alimentos que nós digerimos. Lítio, cálcio, potássio, ferro, etc. Então, são esses elementos químicos em primeiro lugar, segundo água, terceiro oxigênio. Então, essa mitocôndria, ela pega esses três, ou uma combinação desses três elementos, trabalha lá dentro e gera energia. Essa energia vai ser usada pelo corpo orgânico, físico, para que a gente consiga viver biologicamente. O corpo biológico usa essa energia. Os músculos e tudo mais. Então, novamente, a mitocôndria faz o quê? Ela pega água, alimentos e oxigênio, trabalha isso e gera energia. Acabou a biologia. Agora, o que diz André Luiz sobre isso daí? André Luiz diz o seguinte, em Evolução em Dois Mundos, por intermédio dos mitocôndrios, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta. Ao carro físico a que se ajusta é o corpo biológico, o corpo físico. Então, a mente transmite ao corpo físico todos os seus estados, felizes e infelizes. Então, peraí, começou a complicar agora. Porque, olha só, o estado feliz está nessa ponta, o estado infeliz está na outra ponta e tudo que está no meio. Então, quando eu estou feliz, eu estou lá. Quando eu estou com raiva, eu estou mais para cá. Quando eu estou com caridade, eu estou mais para cá. Quando eu estou extremamente infeliz, eu estou lá na ponta. Não interessa qual é o estado mental que eu estou. Isso é passado para a mitocôndria. Então, mudou a coisa, porque antes era assim, a mitocôndria pegava água, oxigênio, elemento químico, trabalhava e jogava energia. Agora mudou. Ela pega água, elemento químico e oxigênio e fala, peraí, o que eu vou fazer com isso? Qual o meu estado mental hoje? Eu vou dizer, não, hoje você assinou a rádio vingança. Aí você vai metabolizar o quê? Uma energia de vingança. Ou você vai metabolizar uma energia de caridade, ou uma energia de amor, ou uma energia de suicídio. O suicídio é uma forma de pensamento que você alimenta por tanto tempo, que passa a ser tanto, tão, tão, tanto a sua realidade, que eu vou brigar com o meu chefe. Você pode se suicidar também. É a mesma coisa. Você está gerando o quê? Essas energias. E essas energias vão fazer uma... Então, olha só, a coisa chegou a nível físico já. Agora está no meu corpo. O meu corpo começa a processar energia de forma diferente. Porque antes eu era uma pessoa que tinha um pensamento bom e fiquei ruim. Ou eu tinha pensamento ruim e conheci o espiritismo e fiquei bom o pensamento. Então, muda o nosso metabolismo. Olha a importância da gente entender a existência de um estado mental e dele ser reportado para a mitocôndria dentro de cada uma das 70 trilhões de células do organismo. as células não funcionam iguais todos os dias. Nós temos nossos altos e baixos. Tem hora que a gente está muito bem de vida. Tem hora que a gente está mais para baixo e tal. E assim vai. Mas o nosso estado mental está sendo passado para o nosso corpo. E aí a gente sustenta essa forma de pensamento. Eu não gosto do meu chefe por 10 anos. Você quer o quê? Há 10 anos que você processa uma energia de uma forma negativa, o corpo não vai sentir? Vai. O que ensina o espiritismo? Que o corpo é o mata-burrão da alma, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Mano, é isso. Cientificamente é isso que ele está falando para a gente. Que não é nada absurdo. Isso aí é ciência. Bom, então, todas as minhas células agora, né? Eu estou com os chakras todos desequilibrados, porque eu não gosto do meu chefe há 3 anos. Eu estou com as minhas células todas processando energia negativa. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer no corpo de alguma forma, alguma hora. e não vai ser bom, com certeza. Só que, de todas as células existe um grupo que é diferenciado. Só uma coisa. Essas mitocôndrias que estão dentro do citoplasma, não é uma mitocôndria dentro do citoplasma. São várias. E nem todas as células do organismo têm o mesmo número de mitocôndrias. Por exemplo, a célula do pulmão tem muito mais do que a célula de pele. Isso não interessa muito para a gente, mas só como referência. Mas tem um grupo de células que é diferenciado, que são os neurônios. São as células do cérebro. Como é que são essas células do cérebro? Elas têm ainda o núcleo, e em volta aqui, essa parte alaranjada, seria o citoplasma. Como as outras. Só que elas têm esses rabichos aqui, que as outras células não têm. Então, elas têm esses rabichos pequenininhos aqui, como se fossem filetes, né? Esses filetinhos aqui, chamados dendritos. Eu preciso usar o nome, porque André Luiz usa esse nome. E aqui na ponta é chamado de axônios. Como é que funcionam esses neurônios? Eles se justapõem. Então, os dendritos de um se conectam com os axônios de outro. E vai formando uma cadeia. E vai formando um fio. É como se fosse um fio, grosseiramente falando. E a informação passa por ali, né? A informação... O cérebro processa isso como uma carga elétrica. É um fio. Aquilo ali vira um fio. Com a justaposição de vários desses neurônios. Bom, vamos olhar um pouquinho o que é esse dendrito aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse cara. Se a gente ampliar isso no microscópio, é uma coisa assim. É como se fosse um canudo, um tubo. Um canudo. Um canudinho. Um dos dados mais importantes da ciência que tem a ver conosco saiu no ano de 2007 quando um cientista muito famoso aqui nos Estados Unidos chamado Jeffrey Satnover escreveu um livro chamado The Quantum Brain O Cérebro Quântico. Não sei se tem tradução em português, mas o nome do livro aqui é esse. The Quantum Brain. Nesse livro ele conta... Ele conta um pouquinho da história dele que é interessante. ele quando era criança tinha um desses microscópios de criança. Ele sempre se interessou por isso e tal. Foi para a escola começou a usar microscópio mais profissional. Ainda lá nos anos 70 não se tinha a tecnologia que tem hoje mas já dá para ver muita coisa. Até que um dia ele na escola ele observa uma fecundação. Ele vê a fecundação ocorrer e ele vê a primeira célula lá por algum tempo. E ele não consegue identificar o que tem dentro da célula. As coisas estão se mexendo lá. É meio complicado a gente ver. Ainda mais que não se tinha a tecnologia que se tem hoje. Hoje provavelmente a gente vê muito mais porque os microscópios são muito mais avançados. Enfim. Ele vê lá as coisas mexendo. E aí o que ele relata no livro é o seguinte. De repente a troco de nada pelo menos que a ciência consiga identificar uns tubinhos sobem assim. Uns tubinhos sobem. E as células se dividem em duas absolutamente geométricas e os tubinhos descem. Então o que acontece? Eu fiquei com uma célula aqui e uma aqui. São duas. Aí vai duas, quatro. Essa daqui os tubinhos sobem e elas separam os tubinhos descem. Aqui a mesma coisa e assim o processo vai. E aí ele começa a se interessar por isso. Mas o que são esses tubinhos aqui? Peraí, o que é isso? E aí a tecnologia vai melhorando. A gente consegue ver mais coisa no microscópio e a ciência tenta investigar o que é esses tubinhos. Esses tubinhos são os dendritos. O que ele coloca no livro dele é o seguinte. Que ele não tem outra explicação a não ser alguma coisa desse tipo. Quando os dendritos sobem é como se eles fossem antenas que estão esperando a informação chegar lá. De um plano superior. Ele coloca isso como cientista. E aí no livro, no texto do livro ele fala tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de prana, tem gente que chama de essência vital. E aí vai. Porque ele não está atrelado a religião nenhuma, não está atrelado a grupo nenhum. Então ele coloca um monte de nomes. Mas o que ele coloca é a informação interessante como cientista é essa. Esse negócio sobe, essas anteninhas, esses tubinhos sobe e fica lá esperando a informação. É como se quando vem a informação aí pronto, baixa, vai. Aí espera a informação de novo. Sobe, baixa. E fica nisso. Isso é ciência. Isso aqui não tem nada a ver com Kardec e com André Luiz. Agora o que tem a ver com a gente? Aí vem André Luiz nos dizer o que é isso. Olha só. Ele está falando dos neurônios. Então acha-se no núcleo cercado de protoplasma, quer dizer, aquele citoplasma lá cheio de coisa. Tem um monte de coisa que a gente não está interessado hoje. E também tem mais um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual. Aí espera aí, calma. Eu estou no microscópio. Eu olhei uma coisa que está relacionada com o corpo espiritual. Eu vi essa coisa? Não. Eu não consigo ver no microscópio. Então, a minha análise, a minha estudo, a minha teoria vai ficar meio capenga. No melhor dos casos, porque eu não tenho informação completa ali. Eu estou baseando a minha teoria no que eu consigo ver. Eu não vi esse negócio. Eu não vi esse corpo espiritual. Outra coisa. O corpo espiritual contém o quê? A lei de karma. Então, ele diz que essa substância, esse pigmento, é de função muito importante na vida do pensamento. O que é a vida do pensamento? Não é você sustentar aquele pensamento o tempo todo? Não é? Quanto mais eu sustento um pensamento, quanto mais eu crio uma forma de pensamento, eu estou lá, vou brigar com o chefe, vou brigar com o chefe. Quanto mais eu sustento essa forma de pensamento, mais vida eu estou dando nesse pensamento. Então, mais informação eu estou recebendo do Espírito, alimentando o processo. E quem está sofrendo é o corpo. Quem está sofrendo é o corpo. E aí ele continua. Esse pigmento aumenta consideravelmente com a idade. Então, dá a entender que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem a condição de ter um pensamento mais concreto, mais denso. Menos, assim, que escapole menos. A gente consegue concentrar um pouquinho mais o pensamento. E aí ele continua o texto. Além desse pigmento ocre, que é invisível na célula em atividade, existe uma outra substância que é invisível na célula em atividade. Novamente, eu sou cientista, eu fui lá no microscópio, eu não vi isso aqui. Porque é invisível na célula em atividade. Então, não vi. Ele diz o seguinte, esse negócio se espalha no citoplarmo e nos dendritos. Então, é como se fosse uma substância que lubrifica os dendritos para que alguma coisa aconteça. É o que faz ele subir. Para que aconteça alguma coisa depois que ele sonha. Então, ele diz o seguinte, que essa substância é facilmente reconhecida por intermédio de corantes básicos. O que é corante? A gente, às vezes, tem que fazer um exame para detectar se a gente tem uma substância no sangue ou na urina. E como é que esses exames são feitos? Alguns, ele vai lá e olha no microscópio. Outros, não dá. Então, eles colocam corantes. Então, por exemplo, tira uma amostra de urina, por exemplo, e coloca uma gota de alguma coisa que é azul, vamos dizer. Se a urina ficar verde, aquela substância está presente porque reagiu. se não mudar de cor, aquela substância não está presente. Essas gotinhas são chamadas de corantes. Então, o que André Luiz está nos dizendo aqui? Que a ciência não consegue ver, mas ela sabe que existe porque ela coloca corante e muda de cor. Então, a ciência diz assim, puxa, tem um negócio aqui, eu não sei o que está fazendo isso. Não é que eles não sabem que existe. A comunidade científica sabe que existe, mas não sabe o que faz. Não sei se está clara essa ideia. Então, colocou o corante lá e eu sou cientista, estou lá, vi, opa, mudou de cor. Então, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, mas tem. E ele diz, essa substância representa alimento psíquico. O que é alimento psíquico? É informação aurida pelo corpo espiritual. Se vem do corpo espiritual, traz a lei de karma com ele. No laboratório da vida cósmica, etc, etc. Então, olha só, nós estamos profundamente aqui na biologia, na medida que a gente precisa, para estudar o nosso interesse aqui, mas olha como a coisa vai lá embaixo. E olha como está tudo relacionado. Não é brincadeira, não. Então, a gente fica alimentando, não gosta do chefe, não gosta do fulano, não gosta do que lá. Você cria essa forma de pensamento, o corpo está sofrendo absurdamente, porque ele tem que plasmar a nível físico essa forma de pensamento que você criou. Então, você cria uma forma de pensamento boa, vou fazer uma coisa boa, vou me dedicar a tal coisa, eu vou ajudar as pessoas, vou trabalhar com as crianças, sei lá, que não têm paz, ou alguma coisa assim. O corpo vai sofrer uma energia boa, sofrer no sentido científico. Ele vai sofrer uma energia que é boa. Então, você vai trabalhar uma coisa boa, realinhar chakras e tudo mais, automaticamente. Então, a coisa realmente é poderosa. bom, isso foram 12 horas, eu nem cheguei lá ainda, agora eu vou lá. Então, isso tudo que aconteceu está dentro do meu domínio. Olha só, olha só o que eu fiz comigo mesmo quando eu decidi que eu ia lá expor isso para ele, essa forma de pensamento que eu estou alimentando há vários anos. Agora eu vou lá. Quando eu vou lá, sai do meu domínio. Então, eu vou propagar esse pensamento, eu vou jogar ele para fora. quem estuda jogar o pensamento para fora é a física quântica. Mas não vou colocar jaleco branco, não é isso não. Calma aí. A maneira com que a física quântica entender o que acontece é da mesma maneira que eles explicam para nós que somos leigos em física quântica. Ninguém aqui é físico quântico. É uma maneira que, na verdade, é muito intuitiva. Não tem cálculo, não tem equação, não tem nada disso. Então, a gente vai mostrar umas imagens que, espero eu, torne a coisa mais fácil da gente entender. Nós estamos acostumados a pensar em matéria, matéria física. Então, por exemplo, isso aqui, pedaços de coisas físicas. Pensamento não é coisa física. Eu, quando vou pensar alguma coisa e jogar em direção a alguém, eu não pego controle remoto e jogo naquela pessoa. Mas a nossa análise toda sempre foi baseada em coisas físicas. É o que a gente conhece, é o que está na nossa ideia de estudo de física todo dia. Então, nós vamos começar do que nós sabemos. o que os físicos pônticos fizeram, eles chegaram à seguinte conclusão. Se a gente der tiro com umas bolinhas de pingue-pongue num quadro, por exemplo, mas eu colocar uma fenda no meio, é mais ou menos esperado que vai dar alguma coisa daquele tipo. Não é novidade para ninguém, isso é intuição. É bom senso, está certo? Tudo bem aqui, né? Mas fizeram o seguinte, se eu colocar duas fendas e der o tiro com o canhão de bolinha de pingue-pongue, vai dar alguma coisa daquele tipo, duas fileiras de bolinha no quadro preto. Isso é o que a gente está acostumado a ver, é completamente intuitivo para a gente. Mas pensamento não é bolinha de pingue-pongue, pensamento são ondas, são ondas, de elétrons e átomos. Então, a ciência falou assim, peraí, onda de elétron, um átomo, essa coisa é complicada, porque eu não consigo ver, né? Não se tem tecnologia para ver. Então, vamos fazer essa experiência com ondas de água. Pelo menos, a gente consegue ver numa piscina, por exemplo, a gente consegue ver ondas de água. Foi isso que eles fizeram. Então, foram para uma piscina e colocaram, geraram uma onda e colocaram a mesma fenda ali. E vamos ver o que dá o resultado do lado de lá na parede. Está mais ou menos a mesma coisa. Mas tem uma diferença aí. Antes, era uma fileira exata ali de bolinhas. Nada mais, o resto inteiro do quadro era preto. Agora, não. o centro tem uma incidência maior, mas olha só, os lados estão dentro do campo mental. Dá para ver aqui, né? Está meio claro os lados. Então, os lados, as laterais, também sofrem influência desse campo mental. Aí, a gente coloca duas fendas. Vamos ver o que acontece. Coloca duas fendas e gera uma onda. Equivalente a um pensamento. A gente vai fazer a tradução daqui a pouco. O que acontece? se essa uma onda passa nas fendas, cada fenda gera uma onda sozinha. E essas ondas se superpõem. Ora, elas se somam e vão bater lá no quadro. Somadas, ora, elas se anulam e não vão dar nada no quadro. E o resultado é que a gente tem é uma coisa desse tipo. Dá para pegar como bom senso, né? Não é nada assim absurdo. Dá para a gente entender isso aqui. Agora, olha só. Olha o poder de influência quando é uma onda. Pensamento é onda. Contra, quando não é. Então, a gente tem a mania de pensar, meu pensamento não influi muito, não vale muito. Não é bem assim, porque pensamento é onda. Olha o quanto que o quadro fica manchado. Mas pensamento não é onda de água, é onda de elétron. Aí a ciência falou, não, nós vamos fazer esse mesmo experimento, mas com elétrons, né? Para ver o que que dá. Aí foram para o laboratório e colocaram lá uma fenda deu mais ou menos intuitivo que a gente acharia que ia dar. Uma coluna ali no meio. Quando coloca duas fendas, ele se comporta como onda de água. Ele mancha o painel muito mais do que o que a gente a princípio acharia se fossem só duas fendas. Então, ele manchou muito mais. Bom, isso é uma experiência científica. científica. O que que isso tem a ver com a gente? Olha só, eu não coloquei uma onda de água ou uma onda de elétrons, não. O que equivale a um pensamento. Um pensamento é uma onda mais rajada de elétrons. O que que acontece quando eu tenho outra pessoa pensando a mesma coisa? Dá isso aqui, não dá? Então, olha só, se eu penso mal do meu chefe, aí eu comento com alguém. E se alguém fala, realmente, seu chefe? Nossa senhora, aquela pessoa ali, vai lá, e se fosse você, ia lá e falava com ele amanhã, sim. Então, o que que acontece? Foi introduzida uma segunda fenda no processo. E aí você coloca uma terceira, uma quarta, uma quinta. Aí você coloca um monte de gente pensando mal de alguém ou pensando bem. Preces intercessórias. Então, quando a gente junta um grupo de dez pessoas, dez fendas e faz uma prece intercessória, olha só o quanto que não chega lá. Olha a influência do nosso campo mental aqui. Que agora é coletiva a coisa, até então era só eu, mas agora não sou só eu. Agora nós estamos numa coletividade. Então, à medida que a gente vai colocando mais fendas, a influência no painel vai aumentando. O painel vai ficando mais cheio de bombardeio, desse pensamento, desse elétron. Ele vai sendo captado. Bom, o que que acontece? Às vezes, nós também somos o painel, algumas vezes, as pessoas também pensam coisa ruim, coisa boa da gente. Então, o que que a gente quer fazer? Nós não queremos ser o painel de coisas negativas, nós não queremos absorver essas coisas negativas, nós queremos que quando essas coisas negativas venham para a gente, elas rebatam, eu não seguro elas. Dá para fazer isso? Dá. É onde que eu estou sintonizado. É como se, por exemplo, digamos que eu estou aqui e as fendas estão aqui na frente, alguém lá do fundo vai dar os tiros de canhão. e o tiro é vingança, pensamento de vingança. Quando o tiro vem vindo, eu falo, não, não é comigo não. Aí eu saio. O que que acontece? Nada. Porque eu estou fora daquele campo mental. Não me atrai aquilo, eu não sintonizo com aquele campo mental. Aquela fogueira não é para mim. Não sei se está dando para compreender a ideia. É exatamente isso que acontece. É um nível muito, muito, muito mais complicado porque isso é física quântica pesada, mas o que a gente precisa é só isso. Nós espíritas só precisamos saber isso. As consequências do que isso faz. Então, quando eu vou lá amanhã, respeitar ou desrespeitar, tudo começou com uma escolha. Eu podia respeitar ou desrespeitar. O que que era, antes de eu pensar que eu ia fazer o que eu vou fazer, era uma opção minha. O pensamento era uma opção, era uma probabilidade. Que eu tinha o baldinho aqui de virtudes e o baldinho de, aliás, o baldinho de vício e o baldinho de virtudes. Eu podia chegar lá, não quer dizer que eu tinha que adorar o meu chefe, não é isso. Não é isso. Eu posso ainda não concordar, não gostar, não me afinar com ele, mas, quando eu vou lá falar com ele, eu posso falar do jeito que a gente está, que eu estou planejando falar há anos, ou posso chegar e falar assim, olha, eu queria fazer uma conversa com você e tal, eu sinto dificuldade de trabalhar com você e tal, dá para a gente fazer alguma coisa, será que vale a pena a gente conversar sobre os pormenores do negócio, é uma coisa diferente. Então, que eu não estaria alimentando durante esses anos todos. À medida que eu vou planejando falar com ele dessa forma mais, através das minhas virtudes e não dos meus vícios, eu não estou desalinhando os chakras, minhas mitocôndrias estão gerando outro tipo de energia, meus dendritos estão absorvendo outro tipo de capacidade mental, porque está tudo influenciando no meu corpo. Agora, nós quando geramos essas formas de pensamentos, nós estamos limitados pela nossa capacidade, nós vimos que nós não conseguimos gerar todos os tipos de onda, então o fluido córmico do planeta, nós não conseguimos manipular o fluido córmico do planeta para pensar qualquer tipo de coisa, nós estamos limitados naquela faixa que André Luiz nos passou. Então, quando a gente pensa em atitudes de respeito e desrespeito, tem duas coisas que a gente tem que ver, primeiro a nível coletivo. O que que vocês vão passar quando eu falar? Uma coisa muito interessante, que isso é uma experiência muito banal hoje em dia na ciência, a gente tem esses PET scans, que colocam os eletrodos na cabeça e mapeiam as áreas do cérebro que estão sendo ativadas em certas situações. É uma coisa hoje muito convencional, muito corriqueira. Então, quando eles estavam estudando isso pelos primeiros anos que se estudou isso, uma das experiências mais interessantes foi a seguinte, colocava um grupo de pessoas como nós aqui, por exemplo, e eu vou fazer uma caridade para uma pessoa aqui, uma caridade muito daquela muito boa, que a pessoa não está nem esperando, vai ficar até surpresa, que não se está nem acostumado na nossa sociedade. Então, o que que acontece aqui? Nós temos, quando a gente fala em atitude de respeito e desrespeito, são duas coisas diferentes. Uma é a coletividade. Então, eu estava falando que o mapeamento de cérebro, a experiência que fizeram é a seguinte, eu vou fazer uma caridade, uma coisa incomum num grupo de pessoas para uma das pessoas. Então, eles fizeram, coloca os eletrodos no meu cérebro e no da pessoa. Vamos mapear, o que que acontece com o meu cérebro e com o da pessoa? E eles viram que o mapeamento era exatamente igual. Quem faz, quem começa a ação e quem recebe a ação. O mapeamento era igual, você não consegue dizer, olhando o mapeamento, o resultado, quem é quem. Esse fez, aquele recebeu. Você não consegue dizer. E o mais impressionante de tudo, se todos vocês tivessem mapeado, era igual para todo mundo. Você não precisa ser quem faz a caridade ou o ato lá ou quem recebe. Você só precisa estar no campo mental. Isso quer dizer o seguinte, aí complica, porque olha só, isso quer dizer o seguinte, se você vê televisão toda noite, aquelas notícias maravilhosas que nós temos, você está naquele campo mental. O seu cérebro está mapeando exatamente aquilo que o locutor está falando. Se você está num campo mental tipo um centro espírita que você vem uma, duas vezes por semana, naquelas horas que você está no campo mental do centro, o seu mapeamento é um mapeamento completamente diferente. E o mapeamento é 70 trilhões de células e vai dizer para o meu cérebro, olha, hoje você está assim. então eu não sei se o pessoal consegue captar o panorama geral do que está acontecendo aqui, mas olha a seriedade disso. Então, quando a gente fala em respeito, basicamente a gente está falando em autorrespeito, porque na hora que eu vou desrespeitar alguém, eu já me desrespeitei há muito tempo. Eu já mandei um comando para os 70 trilhões de células dizendo, olha, vocês não têm o mínimo respeito por vocês. Não é isso que eu estou fazendo? é um comando que vem lá de cima. Estou nem aí para vocês, tenho o mínimo respeito com vocês. Então, espiritismo é responsabilidade, mas olha só, quando você começa a entrar nessa mescla de plano espiritual e físico, olha como aumenta a responsabilidade. Olha como a gente se complica, às vezes por bobagem. Então, são coisas tipo, como eu estava falando agora há pouco, aconteceu em 1970, eu lembro, eu ainda lembro. Você está alimentando a forma pensamento ali há 50, 40 anos. E não está sendo uma boa coisa. Então, em vez da gente pensar, como eu falei no início, é um estudo científico, então a gente está trabalhando energia. Infelizmente, é mais fácil a gente se relacionar com exemplos de carga de energia negativa do que positiva. mas para nós espíritas, agora talvez a coisa mude um pouco. Talvez a gente tenha que começar a se afastar dos campos mentais negativos. Quando nós nos tornamos espíritas, isso acontece, porque você já não consegue ter as mesmas companhias, aos poucos você vai se afastando de certas pessoas, de certos grupos, de certos hábitos. Todo mundo acha que não vem de berço espírita e virou espírita, passa por isso de alguma forma. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você faz no primeiro dia, não, mas você começa a sentir que você está entrando em outro campo mental. Aí você passa quatro meses sem ver uma pessoa que era um grande amigo, uma grande amiga, e você fala, é, tá, vamos encontrar para uma janta. Mas não tem aquela afinidade que tinha antes mais. Por quê? Porque a sua mitocôndria está processando completamente diferente o seu corpo. Então, o seu evento, aquele evento fisicamente já não é o mesmo. Fisicamente, já não é o mesmo. Aquela sensação de estar fisicamente olhando com a pessoa num jantar e tal, já não é o mesmo. Então, é tudo responsabilidade. Eu queria agradecer aí e eu quero, acho que a gente, se tiver que levar para casa o mínimo, o mínimo, o mínimo, que é muita ciência que a gente falou, mas talvez em três palavras eu consiga resumir tudo o que eu falei. Primeiro, a ideia da mitocôndria, que absorve o estado mental e processa o metabolismo em cada uma das células. segundo, a ideia dos dendritos, que leem a minha capacidade espiritual, leem o meu pensamento e fazem no meu cérebro o que aquele pensamento está dizendo para fazer. Se é bom, é bom, se é ruim, é ruim. E terceiro, a ideia do painel, o que a gente consegue fazer com o nosso pensamento em relação aos outros e também, nós somos o painel às vezes. Então, quando a gente pensa numa prece intercessória, é a prece, eu ajudo vocês, vai. não é assim. Não é assim. Porque eu ajudo vocês, vai, é vibração básica. Nós queremos falar, não, vamos lá, vamos nos concentrar e fazer aquilo com todo amor, vamos dar o coração naquilo ali. Tudo que é feito com o coração tem mais alcance. Obrigado a todos. e aí Obrigado.